MÚSICA É galera, chegou essas skins novas na loja aqui Mano, já vamos lançar um outfit brabíssimo Porque eu sei que vocês devem estar curiosos Pensando, será que compra isso, será que não compra isso Hoje vocês vão ver vários estilos, várias referências Eu acredito, né, que o pessoal lançou a braba E pode vir o primeiro participante Gente, inclusive, se vocês forem comprar, consideram só o código da Air Force Loja de Itens Isso vai me ajudar demais, vamos lá Temos aqui o primeiro participante, Luiz, eu não tô vendo a picareta dele Tá bugado a picareta dele pra mim, Luiz A picareta dele é meio que um raio Ou então tá bugado isso aqui mesmo É um raio da tempestade, será? Eu acho que é, mas... Ah, ele balançou a cabeça que é Não, legal, a mochila combinou, legal, parece um raiozinho aqui Legal, gostei de você, moço, pode passar E tem até um símbolo de guarda-chuva de tempestade Como se fosse o marido da mulher da tempestade Boa Temos aqui, ok, preto e branco Ela é a senhora F Também tá com um negócio de tempestade que não tá aparecendo por algum motivo Vamos dar um efeito pro médio, vamos ver se aparece Vai que, né? Oh, apareceu, Luiz E o Genio Ah, o Genio Deixa eu mudar pro load de novo Ih, voltou, agora apareceu Agora sim Gostei disso aqui, moço Legal, pode passar, pode passar Bombinha, pá Ô, Luiz, eu achei legal, tá? Ah, pretinho e branco Gostei disso aqui Ah, tá combinando, tá combinando Gostei, pode passar, mano Se pode passar, combinou bem Olha que legal, esse aqui Mano, eu vi muito poucas skins masculinas Deixa eu ver Senhor Patinho É o pato-herói É o herói-pato A mochila do patinho nas costas Mano, combinou muito a picareta, as cores, legal, gostei Pode passar Vamos ver essa aqui, Luiz Gatinho Ela tem um emoji de gatinho Olha que lindo, mano Mano, o pessoal lançou muito abraço O olho dela é roxo, que combina com a picareta Não é do mesmo conjunto, mas parecido Legal, muito bom, pode passar, moço Temos aqui um super choque, Luizão Temos aqui um super choque balançando a cabeça Também não tô vendo a picareta, mas deve ser a mulher Não sei porque tá bugado a picareta do pessoal assim Mas é, é essa mesmo É um raio, né? Claro, é um raio legal, mano Incrível, pode passar, super choque Mano, olha que legal Velho, vocês estão mandando muito bem, mano Pera aí, vai ser complicado, Luizão Mas essa aqui é um dragãozinho, pimenta O que você achou dessa aqui, Luizão? Cara, eu achei legal Mas essa mochila eu não achei muito aquelas coisas Herói com a asa meio do mal, né, Luiz? Você fala Mas ela é como se ela fosse a vilã aqui, no caso Ela tá vestida de vilã Vilã tá legal, eu acho que gostei Eu acho que dá uma chance, Luizão Dá uma chance Ela tá com a bebezinha Groot aqui nas costas Deixa eu ver o emoji do Groot A faca, a picareta é as frutas No caso, já tá sem fruta Cabelo vermelho, ela é meio verde Simbolizando árvore, talvez O que você achou, Luizão? Cara, eu achei uma verdadeira herói Você sabe um pouco diferente É legal, gostei, pode passar, moço Ah, deixa eu ver o que temos aqui, Luiz Ah, herói tomate, Luizão Olha a mochila do tomate Espátula aí, um negócio de tomate, tá ligado? E as cores do tomate Verde e vermelho Muito bom, pode passar, moço Roxa e azul Picareta Ah, eu não sei se eu gostei muito da asa O que você achou dessa asa aí, Luizão? Mais ou menos A picareta também, mais ou menos Muito obrigado, Kiko Tamo junto Picareta vermelhinha com coisa Luiz, eu tô pra falar que eu achei meio básica Mas eu achei meio básica O que você achou? É uma skin que eu usaria, mas... Não, ela tá muito bonita, mano Pra pensar Básico e bonita Não, legal, convidou Pode passar, pode passar Salvou, salvou Opa! Hulk, Force, Brato Nossa, pode passar, moço Mano, é muitas possibilidades com essa skin aqui, mano Com essa... Mano, esse picaretão gigante aqui, velho Uma espada Alvo nas costas O que você achou, Luiz? Cara, achei legal Também achei legal Tá legal Pode passar, porque eu gostei do emoji Mano, que da hora, mano Aqui temos uma Deadpool feminina O cara lançou um Deadpool feminino, Luiz Mano, incrível Pode passar Vamos ver Olha, azulzinho aqui, bonita Mas essa cor... O que você acha, Luiz? Eu vou deixar na sua mão ela Cara, eu vou te falar a verdade Na hora que eu vi, eu gostei logo de cara É mesmo, Luiz Então pode passar, moço Calma aí Também usou uma referência Tempestade Mas essa mochila aqui, moço É do mesmo conjunto, não? Ah, os caras estão falando que não Os caras estão falando que não Aqui, ó É do outro pacote Mas é do mesmo que lançou hoje, né? Mas aí, Luiz O que você achou? Cara, eu acho que legal É meio que uma Power Ranger Não é do mesmo conjunto mesmo, né, gente? Não é, né? Não? Não é? Então falando que não, Luiz Ela pode passar Então ela ficou careca por um momento ali Mas pode passar, mano Pode passar Aqui temos um... A picareta combina com o emojizinho dele Tá vendo? Meio uma flor espinhuda Mas no caso não é uma flor E aí, Luiz Também vou deixar na sua mão essa Tô meio em dúvida nesse moço aí Achei bem simples Pra te falar bem a verdade Valeu, sou o Luquinhas Tamo junto Outro Deadpool aqui, Luiz Que a motinha Picareta legal Gostei das duas Deadpool, mano Pode passar Esse aqui é como se fosse um Stark, talvez Não sei Picareta aqui Pá Mochila vermelha pegando fogo Eu acho que esse aqui mais combinou só as cores, hein, Luizão Cara, eu acho assim Os olhos dele pegando fogo E a mochila pegando fogo Ah, saquei É Ah, então posso passar também, moço Ah, gente Tá passando todo mundo Não Mergulhadora Peixinho no negócio ali É uma faca de mergulhadora Luiz, ela conseguiu fazer a mergulhadora Com a skin de herói, mano Que incrível Pode passar, mano Pode passar Gente, passou todo mundo Claro, só morreu dois, mano Beleza, rapaz Agora temos a etapa de número dois Que são as apresentações Vamos lá Hoje não tem limite de emoji Mas eles tem que ser rápidos Vamos ver o que esse cara vai lançar pra nós aqui Uhum Uhum Correu, correu, correu Tá invadindo Sacou uma dancinha ali Voltou pra dançar a árvore Ele meio que salvou a teritina da árvore má, Luiz E voltou pra sua Ah, ele resgatou a moça Ele resgatou, levou ela pra casa E colocou a árvore numa prisãozinha É isso? Prendeu É isso, Luiz O que você achou? Ah, achei bem criativo Tá bem dentro do tema Legal, legal Pode passar então Pode passar Beleza, gente Agora temos a tempestade Ah, ela desviou das flechas E aí atacou a brasa Ela desviou, né Ela deu um E atacou a brasa E aí, Luiz Tá no tema simples Mas tá no tema Acho que pode passar Mostra que gostei da esquivada Ok, é um Deadpool montado na lhaminha Aqui tem a outra lhama Ela também montou na outra lhama Porque ela vai andar junto com o Deadpool Tem uma motoca? Eu acho que ela quis representar a motoca Ah, sim É uma lhama motoca Ah, ela gosta do Deadpool Casalzinho legal, bonito E vai cavalgando Legal, pode passar, mano Incrível, incrível Vamos ver a próxima Deadpool aqui Vai, Deadpool Ih, também é Deadpool, hein Vamos ver Talvez elimine a outra Ou talvez elimine essa Tá meio parecido, talvez Ah Tem um meteoro caindo ali Pegou o poder do meteoro, talvez Luiz, eu acho que eu preferia outro Deadpool, Luiz Não entendi nada, né Eu também não entendi, chato Me desculpa Vamos lá, gente Temos aqui agora aquela mocinha lá Que tá com o mesmo estilo que eu É o mais bonito, mano Não tem como É o mais bonito, vai O que você vai lançar? Uma fenda ali Ela meio que pegou a fenda Entrou Vai sair em outro lugar? Sai em outro lugar Hã? Ah, ela tá abrindo Ela tá lançando Ela tem o poder de fazer fendas, Luizão Combinou bem, caiu com o estilo Legal, gostei Pode passar, moça E eu tô ficando abismado Tanto de gente que tá passando Nesse outfit aqui, Luiz Negócio tá difícil De eliminar Mano, essas skins são incríveis, velho Sério Hashtag AD, mano Sério Comprar é o código Eu tenho certeza que se você não tem Essa skin que tá vendo Nesse outfit Você tá com vontade de comprar Uma dessas skins, mano Vamos lá O que o Sr. Pato vai fazer? O Homem Pato Vai lá, Homem Pato Tem um cachorrinho ali Talvez ele vai salvar o cachorrinho Ele disse pra ficar calmo O cachorrinho tá lá, talvez Ele pulou Eu acho que ele ia tentar Ah, ele errou o pulo Ele ia salvar o cachorrinho Ele errou o pulo, Luiz Ele é um herói meio desajeitado Tá ligado? Chamou as lhamas Ok Pegou as lhamas Ok, vamos lá, Sr. Pato O que você vai fazer Que o Sr. Pato vai fazer, mano? Tá, ele vai Ele vai pular de lhama Ele não consegue As lhamas ele conseguiu pegar Pra salvar o cachorrinho, Luiz Incrível Pode passar, Sr. Pato Vamos, Sr. Tomate Ele lançou ali um polvo Uma lula gigante E tem o Jones no meio deles Aham Tralou os dedos Vai começar o dia Chamar o Tomate Fez o hologram no Tomate Ele tá indo de motoca Ó, tem até empinado ali Tá com o Tomate na Nas lulas, Sipá Lutou com as lulas Salvou o Jonesinho das lulas, Luiz Ele salvou Terminou o trabalho dele E foi embora Luiz, eu gostei Pode passar, vai Lançou um monstro aqui, Luiz Ok Essa aqui é uma das Não, não é Deadpool, não Essa aqui é aquela vilão Ela pulou no monstro Lutou com o monstro Luiz, eu vou te dizer uma coisa Aquela hora ela tinha Falado que ela era a vilã A vilã lutou com outro vilão Acho que essa aqui não passou Valeu pelo amor de mim Mas mandou bem, mandou bem Aqui temos a A senhora gato, né Lançou um peixoto surfando ali Lançou um gatinho Tá caminhando Ok Pare Matou o peixoto O peixoto virou peixe morto E ela salvou o gatinho, Luiz Eu achei básico, simples E eu acho que tá no tema, Luiz O que você achou? Cara, eu também acho que tá no tema Acho que tá valendo o tema Legal, então pode passar também Pode passar também Vamos lá Galera, agora temos aqui Aquela moça da tempestade Mandou-lhe um bola 8 ali Vamos ver, vamos ver Ela tá de olho Pulou aqui Pô, zerou E capar, não sei o que lá Lutou com bola 8 Ele representa perigo Matou a bola 8 Heroíta É, salvou o dia É isso Acho que de todas que eu vi Eu preferi as outras Suquinha legal Mas valeu, tamo junto Tá carregando aqui Ah, ela não tem força pra carregar Falta feijão, moça Ah, ela tomou uma poção Pra ficar forte Tomou uma poção pra ficar forte E conseguiu carregar, Luizão Oh, muito bom Mano, pode passar É isso, mano Aprendações simples, mano Simples e rápidas, mano Eu gosto disso, mano Boa Agora aqui temos a moça Que tem as facas no peito Vamos ver Aham Ele é o fênix Ela disse que vai destruir ele Aham Simbolizou uma luta Tá lutando com o cara aqui E matou o moço Ainda preferia os outros com design Valeu, Tutuca Tamo junto Vai, moço vermelho e azul agora Vamos ver Lançou-lhe a banana de terno Ok Manopla do infinito ali, Luiz Tá bem em cima do cara O cara de terno tá com a manopla Tá lutando com ele Cancelou o cara Prendeu a banana ali, Luiz Valeu, Amansinho Tamo junto Eu não entendi muito bem Mas valeu Ah, guys Moço Hulk agora Ó, que legal Ele lançou uma mulher Hulk de spray ali E o que mais tem que Tem bolo de... Ah, aniversário dela Esse pá Aniversário dela Ela tá fazendo dois anos Ok, ele tá batendo palma Aniversário dela Pá É, acho que é isso, Luiz Ele bateu palma com aniversário dela É simples Ele trouxe um presente nas costas dele Ah, ele trouxe um presente Legal, legal É isso, Luiz Boa, moço Pode passar Gostei de você Gostei de você Bem romântico Beleza, galera Agora quem vai apresentar aqui É o Super Choque Ó, vamos ver Avengers A mulher Hulk ali Pá Tem o Wolverine ali também Legal Ok E... Hum, ele é manso Ele é apaixonado Ah Ele é apaixonado na tempestade, Luiz Porque, tipo, poder de choque Tá ligado Pá E não sei o que lá É isso, moço É isso Eu gostei, mano Referências, mano Referências Legal, pode passar, moço Pode passar Agora temos aqui o Senhor Cabelo Branco Ok, Senhor Cabelo Branco Vamos lá Hum Lançou um carinho Com uma bazuca gigante ali Lançou ali um Homem de Ferro ali Chegou de Motiles Vou passar a calmar, né Os dois estão prestes a brigar ali Um tá pra brigar com o outro Só pra se acalmar Ele é brother do Homem de Ferro Também é É, ele quer a paz, né, Luiz Ele quer a paz Fá, não sei o que lá Eu acho que quer a paz Quer a paz Mas eu acho que Eu achei que foi bom, moço Eu achei que foi bom Uh, errei Valeu, Elias Valeu, Elias Você foi bem Você quer a paz Pra bater o que tem um herói Mas tamo junto É nóis Agora aqui o moço Que tem olhos de fogo Com a mochila de fogo Hum, já lançou um boneco de neve Derretendo ali Pá Pulou no Homem Ó, fez uma entrada triunfal Ele tá bravo Ele tá bravo Vai lutar com o cara É porque é gelo versus fogo Entendi Batou o cara de boneco ali Pá E lançou um negocinho, Luiz É, o time fogo venceu É isso Eu achei legal, Luiz Básico, simples Pá Básico, mas foi legal Legal, pode passar, moço Pode passar Vamos aqui agora Aquela mergulhadora, gente A mergulhadora Vamos ver Aqui Eu imaginei que ela fosse fazer Alguma coisa do tipo Embaixo d'água, pá Ali é o mar Ah, ali pode ser o esgoto Talvez, porque ela fez um esgoto aqui Cadê ela? Ah, ela subiu pelo esgoto, Luiz Ela subiu pelo esgoto Ah, tá Entendi Luiz Ela fica no esgoto, Luiz E quando precisa Ela sobe Você viu que tinha uma latinha de bueira aqui Ela sobe pra lutar Terminou a luta Ela desce e volta de novo pro esgoto Que é o lugar dela Pode passar, moço Eu gostei, gostei E gente, um adendo Um adendo Esse moço, ele crashou Mas ele tá de volta aqui A gente não tinha nem visto o outfit Vamos analisar o outfit dele primeiro E gente Eu não, geralmente A gente não deixa acontecer isso Mas olha esse outfit, mano Ele é A mulher Ela é a mulher Do surfista prateado, mano Que incrível Moça, você passaria com certeza A gente agora lança a sua apresentação Pra gente ver se você passa também Ok, lançou aqui Uma luxo Fogueira A luxo tá na fogueira A casa tá pegando fogo Perigo Opa, deixa eu acalmar Pá, não sei o que lá Ela não consegue entrar Tem um vidro ali Ah, ela abriu a janela Virou a porta Legal Entrou Apagou o fogo É isso Apagou o fogo Será? E levou a luxo pra fora Quer ver? Ela vai fazer o spray da luxo aqui É isso, mano É isso Ela salvou a luxo do incêndio É o boia de salva-vidas Gostei, Luiz Moço, pode passar Parabéns Galera Chegamos então na etapa final Essa aqui são todas as skins Dos heróis novos que passaram Olha só Já chegou dentro de boa Electroladora E lançou Manos Ó Temos aqui Ok Tô analisando pra vocês Mano, esse ativo aqui tá muito incrível Sério Luiz Tem alguma skin que você fala assim Ah, eu acho que é essa aqui Eu não gostaria que tivesse na final não O que eu menos gostei, né Todos eles Foi a moça aqui A mergulhadora Tadinha da mergulhadora Eu achei ela Ela interessante, Luiz Eu vou Ó Você pode refutar a minha opinião, tá Você pode refutar a minha opinião Mas eu gostaria de deixar ela Mais um pouquinho Chamou de palhaço, Dé Ela te chamou de palhaço, Luiz Ela te chamou de palhaço, Luiz Ela desrespeitou o leigo dos heróis, Luiz Ela tá falando pra se acalmar Ela tá falando pra se acalmar Vai deixar passar Vai deixar passar Tô calmo, tô calmo Tá bom, beleza Tá Ó, Luiz Vê se você concorda comigo Eu acho Eu acho Eu não sei se você Cara, Luiz O Bomberman aqui Eu não sei Eu achei ele meio Comparado aos outros Não sei Ele baixou, coitado O que você achou, Luiz? De acordo ou não? É Quer salvar ele? De acordo Então, beleza Valeu, moço Tamo junto Era o Starlord Tamo junto, Starlord Ok Galera, é muito difícil O pessoal tá muito bom Vamos fazer uma rodada de envelopamento Vai, eu quero ver a pump de vocês Pega aí, Hulk Ok Pode dropar pro próximo Ok Pode dropar pro próximo Beleza Pode dropar pro próximo Super choque Amarelo e azul Ai, legal Pode dropar pro próximo Tomatão vermelho Ok Pode dropar pro próximo Tomate vermelho Azul e preto Ok Dropar próximo Ela tacar dela aqui Moço, mas eu quero ver a pump Moço, eu quero ver a pump Todo mundo tá mostrando a pump Ai, sim Ok Pode dropar pro próximo Caraca, mano Ok Próximo também Vermelho e preto Ok Pode dropar pro próximo também Amarelo e preto Ok Próximo também Ele taca a pump aqui Vermelho e fogo Legal E a Deadpool Deadpool sempre Ela é full Deadpool mesmo Entendi a referência Legal Tá, Luiz Vamos ter que decidir no nosso gosto Mesmo no olhar E falar assim Quero ver essas skins na final E pronto, acabou Tá, gente Vamos lá A gente simplesmente vai escolher Os nossos favoritos Que a gente achou Tipo, mais chamou atenção Pra passar pra última etapa Tipo, pra final mesmo Luiz Eu quero que você convide, tá ligado Tipo, eu vou em ordem Vamos convidando Antes de mais nada Eu quero super choque Vem cá, vem cá Vem cá, pode vir Você passou Vem Vai, Luiz Escolhe um aí Escolhe um aí, Luiz Vem cá, doutor Pode vir Quem que é? Doutor Hulk Legal, 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 legal Deixa eu ver Agora, gente Picaretas na mão Agora vamos analisar as picaretas na mão Moça do surfista prateado Pode vir pra cá Faça o favor Luiz Tem algum que você olhou Você olha e fala assim Caraca Cara, tem uma esquina Eu achei Se não a mais bonita Uma das mais bonitas Que é essa daqui Essa aí? Tá, beleza Vai lá, moça Eu tô muito entre o Sr. Pato O Sr. Tomate Mas entre o Sr. Pato e o Sr. Tomate Agora eu vou falar Vou assim Mas fica aí ainda aí Valeu, Leirosa Tamo, gente O Sr. Tomate era Leirosa A mergulhadora A mulher Grute Tá, mandou bem Mandou bem Mas valeu, Galileu Ai, cara A mulher gato Tá muito boa também Mas eu acho que Nossa, a mulher gato Tá muito boa A mulher tempestade Também tá massa, mano Mas é um pouco Clichezinho, né, Luiz? É Um pouquinho Um pouquinho Então valeu, Richardão Deadpool O Sr. Fogo Valeu, Lucas Luiz Quem você salvaria Desses quatro? Ai, Deadpool Muito difícil Cara Não, foi o seguinte Seguinte, Luiz Vamos fazer o seguinte Esse vai ser diferente Vocês quatro que passaram Quem é o voto de vocês Vai pra quem vocês gostariam de salvar Caraca Cada um escolheu Mas peraí Tá, podem voltar lá Mas não salvaram ainda Valeu, cara A mulher gata era o cara Mano, o cara tava muito bom, mano Vem todo mundo pra final Vem todo mundo pra final Rapaziada, é o seguinte A gente tá fazendo a votação No Discord nesse momento O que o pessoal Menos gostou de todos É que os heróis É a mergulhadora É, Luiz Você tava certo Mas muito obrigado A mergulhadora Era o raio galodão Valeu, raiozão Luiz Eu gostaria agora De deixar três na final Eu queria Eu queria o Super Shop O que você quer na final Além do Super Choque, Luiz Eu quero o Super Choque na final O pessoal falou pra colocar ele na final Eu quero um Hulk Você quer o Hulk e o Super Choque? Então eu vou levar três na final Eu vou levar três na final Valeu, moça Valeu, Deadpool Você tava muito bem também, Deadpool Era o Drax, o Fleck E o Super Webinho na ordem Mano, vocês tão muito bem Não tem nem como decidir direito Vocês sabem disso Vocês tão muito bem Parabéns a todos vocês Que chegaram até aqui E na final agora É esses três aqui Gente, é o seguinte Eu não sei Eu não sei, Luiz Quem você votaria Pra vencer de vez isso aqui, Luiz Pra vencer de vez Ai, Deadpool Muito difícil Super Choque, na minha opinião Tá muito bem O Hulk também tá muito bem Eu acho que eu votaria no Hulk Cara, pra ganhar Não sei Rapaziada, tá vendo esse vídeo aqui Agora é o seguinte, mano Deixa nos comentários Quem vocês escolheriam Desses três aqui Rapaziada, eu não consegui decidir Não teve como Eu tive que pedir ajuda Do pessoal do Discord A gente fez uma votação O segundo colocado Ficou os dois Que não vão ganhar Porque não tem segundo Nem terceiro, mano A votação tá muito cerrada E o vencedor Foi você Super Choque Pumper João Miguel Parabéns Lançar a Braba Super Choque Ele é Vencedor é você Super Choque Fulgo Dieguito Senna, mano Lançou a Braba Dieguito Mano, que Outfit incrível, velho Eu acredito que esse vídeo Tenha dado mais tempo Do que o comum Mas, velho Se você chegou até aqui Se você chegou até aqui Eu acho que você deve gostar De Outfit, mano Caraca, mano É muito complicado de decidir Mas parabéns Dieguito Lançou a Braba E, né, galera Agora todos os Outfits Todo vencedor Ele vai pra roleta Vamos ver o que o Dieguito Vai ganhar O cara que vence Ele ganhou uma coisa Nessa roleta aqui, velho Enquanto roda É, peraí Calma, vamos ver que vai cair E o Dieguito Aí, rapaz Mano, mas Enfim Ganhou 200 V-Bucks Eu não tenho culpa A roleta faz parte Essa roleta é a roleta Que menos tinha 200 V-Bucks De opção E ele ganhou 200 V-Bucks Mas tá bom Fazer o que? Eu acho que se não fosse Pela votação do Discord Gente, eu teria votado Na mulher prateada Pra ganhar, tá? Eu achei ela muito brava Eu achei muito criativa Mas foi a votação do Discord Deixa nos comentários Qual que você preferir Que tivesse ganhado Ou se você concorda Que tinha que ser o Super Choque, tá? E é dessa forma Porque esse vídeo vai encerrando por aqui Eu vou ficando por aqui agora Um abraço Um beijo Tchau Obrigado Tchau